Luiz, o apelo da comunidade e o ponto a pé inicial, sonho que começa a ser realizado. Como é que você vê tudo isso aí, vê toda essa força de vontade das pessoas interessadas, principalmente da força, não só para a comunidade, e também nesse seu trabalho? Tudo isso aí. Em primeiro lugar, a gente tem que agradecer a Deus por estar aqui, né, estar vivo, o mundo está passando uma dificuldade muito grande, mas o mais importante é que chegou, né, a luta não foi fácil, foi difícil, mas o mais importante é que está aqui, começou, e nós temos três meses aí, a gente vai correr atrás de outras coisas que não estavam incluídas, mas o mais importante é que chegou, e quem vai ganhar é o desporto da área, que tanto luta, tanto tem atleta bom, mas a praça não estava dando condição, como você acompanha o nosso trabalho aí já há muitos anos, e eu acho que é importante, né, o que chegou. Parabéns ao nosso vereador Marquinhos pela luta, o deputado Pedro Lucas, que trouxe a emenda e doou para o vereador, o próprio governador, que se não fosse através do governo não vinha também, e tem um conjunto de fatores, por isso que atrasou, você sabe que dinheiro hoje não está fácil, e dinheiro federal ainda é mais difícil, até o posto teve que fazer um processo, passou por 90 dias para sair o processo, não a prefeitura não liberou, então teve um processo muito grande, mas o mais importante que a gente soube aguardar, e aí está aqui, né, o pai da criança, depois de pronto, tem muitos, né, mas nós sabemos que a luta do vereador, do próprio presidente do departamento, que é eu, na minha pessoa de Luiz Carlos, tem lutado muito pelo esporte, não só daqui, mas a gente tem um trabalho dentro da área, dentro da ilha de São Luiz, né, e a gente espera ampliar, com quem vai ficar, Deus pertence, eu quero é que ganhe a comunidade, vindo com a praça boa, para todo mundo jogar, para todo mundo, amanhã Deus pertence o dia, um abraço e obrigado a todos, valeu, obrigado.